Você tem acesso a alimentação saudável? Tenho. E você acha que todo mundo tem esse mesmo acesso que você? Acho que não. Por quê? Porque é mais caro. O senhor tem acesso a alimentação saudável? Olha, eu faço alimentação saudável naturalmente, porque eu moro numa chácara. Então eu produzo o meu aipim, produzo o meu alface, produzo essas coisas assim. E o senhor acha que outras pessoas têm o mesmo acesso que o senhor a esse tipo de alimentação? A maioria das pessoas não tem, a maioria das pessoas estão consumindo veneno. A senhora tem acesso a alimentação saudável? Tenho. E a senhora acha que as outras pessoas têm o mesmo acesso que a senhora? Não, a maioria não tem, né? Por quê? Não sei, não sei se é porque elas não se interessam, porque já estão acostumadas para comer a mesma alimentação, né? Com certeza, sim, sempre que posso. E a senhora acha que é fácil manter uma rotina de alimentação saudável? Com certeza. Eu acho que não, porque todo mundo tem uma opinião diferente. Vocês têm acesso a alimentação saudável? Sim. Sim. Sim, também. Vocês acham que todo mundo tem o mesmo acesso que vocês? Eu acho que sim pela internet, hoje em dia, né? É tudo mais fácil, né? Eu acredito que não, porque hoje em dia as nutricionistas não são um valor acessível a todos. É, eu também acredito que não. O senhor tem acesso a alimentação saudável? Tenho. E o senhor acha que todo mundo tem esse mesmo acesso que o senhor? Não. Por quê? É questão financeira. Fala que é saudável, mas não tem a condição para a pessoa poder comprar o alimento, entendeu? A gente tem até a informação. Hoje a gente tem a informação que tem alimentação saudável, mas nem todos têm esse alcance por causa de questão financeira. Vocês têm acesso a alimentação saudável? Temos. Temos. Vocês acham que todo mundo tem esse mesmo acesso? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive num mundo capitalista, onde se você não tem uma qualificação para conseguir um emprego, você com certeza não vai ter quase nada na sua vida. O mundo é assim. Está assim. Tchau, tchau